Olá, amigo inscrito do canal, eu quero trazer hoje esse vídeo para você falando sobre a questão do concurso nacional unificado. O que fazer prós e contras desse adiamento do concurso nacional unificado? Primeira de todas as questões que eu trago para você, que eu acho muito importante, é que, ao meu ver, você pode dar sua opinião, ao meu ver, eu que sou do Rio Grande do Sul, estou ao norte do estado, mas eu sei o quanto tem sido influenciado e nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, esse vídeo está sendo gravado no domingo, está indo ao ar aqui durante a segunda-feira, nós estamos com todos os esforços aqui, eu saio na cidade, tem pontos de arrecadação de água, de alimento, tem piques, tem um monte de coisa que a gente está fazendo para auxiliar toda a região central lá onde estão acontecendo as enchentes. Não que nós também não estamos sendo atingidos aqui, só que a nossa bacia hidrográfica aqui é a mais favorável, então nós não temos aqui rios que estão enchendo, mas nós temos problemas em rios menores no interior, que estão bloqueando estradas de chão, que não tem acesso também, agricultores que não conseguem escoar, sair com a produção, entregar, sair de suas casas também, tem causado transtorno, mesmo nas cidades que não estão alagadas, mas em pontos do interior estamos com problemas em todo o Rio Grande do Sul. Então, a partir disso e a partir do caos que se instalou, principalmente em Porto Alegre, se você olhar o que aconteceu em Porto Alegre, cheia histórica, nunca aconteceu uma cheia como essa, então é algo que não teria como não cancelar esse concurso. Seria muito falta de pensamento no próximo, pensar num concurso agora, então esse eu vou manter minha opinião, vou criticar quem apenas pensa no concurso, porque aqui nós estamos, Rio Grande do Sul, como que você vai organizar um concurso enquanto você está pensando em salvar vidas, helicópteros para cá e para lá, tentando salvar pessoas que estão iliadas, pessoas que estão sem alimentos, precisando se alimentar, e você vai dispor de todo um outro aparato para fazer um concurso num domingo, onde está todo o Estado pensando em outra coisa, entende? Então, é no mínimo uma falta de pensar no próximo, quando você coloca um concurso público acima de uma situação como essa. Eu sei que para o resto do Brasil, tirando o Rio Grande do Sul, não está acontecendo isso, poderia ser realizado o concurso, mas nesse momento nós somos um país, nesse momento nós temos que ser co-irmãos em todo o setor, independentemente aqui de pensamento político, tá? Eu sei que tem muito essa rixa, ah, porque no Sul votou em tal candidato, ah, porque não sei o que, o presidente atual não é do... Até nisso estava se sustentando, ah, porque o presidente não vai ajudar, o presidente agora vai fazer o concurso porque não está nem aí para o Sul. Então, muita coisa se sustentou politicamente. Então, esse momento não é um momento de politicamente, é um momento de realmente só pensar no outro amigo brasileiro aqui, independente do Estado que seja, eu pensaria a mesma forma. Então, o concurso teria que ser anulado e foi anulado, foi anulado não, adiado e foi adiado e vai ser refeito, tá? Vai ser refeito em uma outra época. Só que a grande questão que nós temos agora, que você tem que pensar, você que ia fazer o concurso nacional unificado, é que entrando em um outro momento, agora esqueçamos, tá? Lembrando que, então, tudo que pode ser feito, eu já fiz a minha doação, vou deixar aqui para vocês o SOS Rio Grande do Sul, que é um PIX do governo do Estado, onde é uma conta separada para ir realmente para todas as pessoas que estão passando necessidade de enchentes, alimentos e fazer a infraestrutura e reconstruir todas essas cidades aí, esses lugares que tiveram problemas. Então, você pode fazer a sua doação como eu já fiz. Então, fazemos a nossa parte doando, fazemos a nossa parte ajudando e agora vamos conversar, então, sobre o outro ponto, que é o segundo ponto dessa questão do adiamento. Então, o sofrimento das pessoas, né, estamos fazendo e agora vamos para a segunda parte, que é o concurso. O que você vai fazer daqui para frente, tá? Então, muitas pessoas, olha só, eu já passei por um adiamento de dois meses na Polícia Federal, um período curto. E muitas pessoas pensam que esse período curto pode ser utilizado, por exemplo, dois meses, para você melhorar os seus estudos. Normalmente, com o adiamento, o primeiro sentimento que a pessoa tem é de acomodação. Então, o primeiro sentimento que temos é o de acomodação. Então, olha, concurso era domingo, eu estava fazendo todo o possível para chegar bem e agora não tem o concurso mais a ser realizado. Então, nossa, eu vou ter um período para estudar, não tem nem data ainda. Então, mentalmente, você já começa a entrar naquele estado de que, ah, não precisa tanto. Ah, não preciso manter meus estudos como eu estava antes. Agora eu tenho que descansar um pouco para poder retomar e vamos ver e, ah, quando marcar a prova eu começo a estudar de novo. Então, tem toda essa questão que você tem que ter muita calma e análise mental disso, tá? O que eu digo? Tinha muita gente com um processo muito acelerado de estudo, estava fazendo a reta final, estão cansados hoje, não conseguirão manter um ritmo desse até a próxima prova. Mas esse estado de relaxamento total do seu cérebro aqui, para que você pense, nossa, agora diminuir o esforço não preciso. Eu acho que você tem que tomar cuidado para que isso não se baixe totalmente o teu desempenho nos estudos, tá? Meu conselho para você que está com esse sentimento, olha, agora vou poder estudar, é de que você dê um tempo, provavelmente descanse agora um, dois, três dias, se você estava com um estafo mental muito grande, e você retome os estudos a um nível se não parecido com o que você estava, que você não vai aguentar até o final, até a próxima prova, mas que você retome o nível de estudo para que você não venha se arrepender desse tempo a mais que você tem, para que você se prepare. Então tem essa primeira questão, muita gente que estava cansada mentalmente vai descansar e vai ficar pensando para depois, para começar a estudar com mais força depois. E tem muita gente também que vai pensar, nossa, eu não estava estudando tanto agora, eu vou ter a chance de estudar, eu não tinha conhecimento para ir bem na prova. Só que muitas pessoas ficam nessa também, o segundo nível de pessoas que a gente tem em grupo, é que as pessoas, ah, eu não estudei, agora eu vou poder estudar. E fica só no eu vou poder, eu vou poder, eu vou poder, eu vou poder, e nunca começa a estudar e vai chegar lá perto do concurso e vai novamente depender de um adiamento para poder, quem sabe, ter chance no concurso. São os procrastinadores. Então tem esse segundo grupo de pessoas que vão procrastinar. Tem essas pessoas que realmente, para eles o concurso pode adiar quantas vezes que não vai fazer diferença, eles não vão estudar. Para você que estava no ritmo e achava que estava muito bem para passar, é como eu disse, o difícil é você manter a motivação para esse concurso. Então você estava no nível hard, vai ter que descer aqui, vai ter que descansar um pouco, como eu disse, pouco tempo, e voltar à sua rotina de estudos. Então esse é o grupo de pessoas que nós temos dois grupos importantes. Quem está cansado de estudar e quem não estudou nada. Quem estudou muito pouco e não teria chance no concurso. Outra questão que nós temos com esse adiamento é que tem pessoas que estariam preparadas, estavam se preparando, e que a partir desse adiamento elas não vão mais fazer o concurso nacional unificado. Veja bem, tem muitos casos, já olhei na internet, comentários, tem gente, por exemplo, que vai fazer Polícia Federal, que já não vê, estava dando seu último gasto para esse concurso, porque terminaria agora, em maio, e começaria seus estudos para um outro concurso, que a Polícia Federal está muito forte para vir, que não vão fazer. Ou, por exemplo, quem vai fazer MPU, que vai sair em setembro, quem vai fazer TRE eleitoral, não vai conseguir fazer os dois concursos ao mesmo tempo. Então tinha gente que estava estudando para o CNU, acabou e ia começar a eleitoral. Então aqui nós temos uma gama de pessoas que não vão fazer mais o concurso nacional unificado. O quanto, eu não sei, gente, mas que influencia, influencia. Por quê? Porque você não tem como programar um concurso, a não ser que você esteja somente nesse concurso, esteja o concurso da sua vida, manter esse concurso agora, parou, não tem data, não tem nada, você manter para esse concurso, sabendo que você já estava virando aqui para estudar para eleitoral, para estudar para o MPU, para estudar para um TRF, para um outro tribunal. Então essa é a hora que você tem que ter uma estratégia de guerra muito tranquila e ciente dos riscos que você está correndo. Olha, eu, CNU, concurso nacional unificado não tem data. Eu vou focar todos os meus estudos agora para o eleitoral. Vou focar todos os meus estudos para o TRF2, TRF3, TRF1, para o TRT, para o TJ do meu estado, para a Polícia Federal. Vou guinar todos os meus estudos para auditor, se eu queria ser auditor e estava fazendo isso aqui, para auditor fiscal do trabalho. Assim como muita gente, olha só, como muita gente pode sair, e isso pode ser um auxílio para aqueles que vão ficar e que tem, por exemplo, o cargo de auditor fiscal do trabalho como seu norte principal. Eu vou estudar, até porque são muitas vagas, para auditor fiscal do trabalho, que se ferre o restante dos concursos. Eu não vou trocar meu planejamento. Ah, vai demorar mais seis meses? Vai sair a prova só final do ano, talvez? Mas eu vou manter meu foco para esse concurso, porque nisso eu posso abrir uma vantagem para um número muito grande de concursados que não vão pensar assim, que vão ir para um concurso, vão para outro, e depois vão voltar para o CNU se não tiverem sucesso no concurso que estudaram. E a partir disso eu já estarei bem na frente. Então veja, você tem aqui mais dois tipos de candidato bem diferentes. O que não vai continuar no CNU, que vai focar em outro concurso, e que se der tempo ele volta para o CNU, e aquele que vai se manter no CNU, aqui estudando com todo afinco, e estudando com muita, muito mais força para chegar realmente a garantir a sua vaga. Mas lembrando, tempo pode ser seis meses, um ano, dois anos. Para aquele que não vai passar, para aquele que não consegue manter um foco, pode dar dois anos para ele estudar que ele não vai chegar preparado. Porque ele vai sempre procrastinar. Espero que não seja você. Agora para o cara que está focado, que quer garantir a sua vaga, seis meses a mais, pode ser realmente aquele fator decisivo para que se ele tem realmente como foco principal o CNU, ele alcançar uma das vagas. Então, por isso, gente, eu digo assim, ao ponto positivo e ao ponto negativo. Para todos. Então você tem que ver qual situação que você está. Se você realmente, ah, cara, eu não é tanto o CNU que eu quero, e eu já tenho outro concurso em mente, talvez seja isso que fez, olha, não vou fazer o CNU, vou ficar, agora vou ficar no outro concurso. Então tudo isso são coisas que vão se moldando ao que acontece na sua vida, aos editais que abrem. Então você tem que ter muita calma nessa hora, inclusive você tem que ter um foco, um direcionamento mental e estratégia de quais concursos você quer fazer. Qual que é o seu patamar? Porque assim, se você também coloca, nossa, o CNU eu vou fazer, eu vou estudar. E se não der o CNU? Qual que é o seu próximo passo? Tem toda essa questão, olha, se não der o CNU eu vou ter que ir para um concurso tal. E não tem previsão de nada, não tem nada, então você tem que saber aonde você quer chegar no universo de concurso para você saber exatamente se você vai se dedicar totalmente ao CNU. Vai tentar aqui um outro concurso para então depois voltar para o CNU. Cara, tem muita gente falando, ah, Correios, que vai sair em setembro, dá para conciliar. Gente, Correios com outros concursos. Eu acho assim, muito difícil você conciliar. Correios é um concurso basicamente ali não são muitas matérias. Você estuda para um outro concurso e você faz Correio. Acho que dá para você estudar para o CNU e depois abrir o Correio e você fazer português, matemática e informática. Não tem dificuldade, né? Mas tem outros, por exemplo, agora quem se inscreveu no CNU e vai fazer a Caixa vai voltar com tudo para o CNU depois da Caixa. Então tem os prós e os contras em todos os fatores aqui. Mas a grande questão que eu quero trazer para vocês é que não pode ter sentimento de você pensar e se enganar. Nossa, ufa! Me salvei, eu estava mal, não estava bem preparado, agora eu vou ter mais seis meses para me preparar. E quando você abrir os olhos de novo, já é marcada a prova e daqui a pouco dali um mês tem a prova e você diz nossa, eu não estudei, estou mal ainda, não me preparei. Então é isso que eu digo para você. Se aconteceu uma coisa como essa, que teve que adiar, que foi o caso, então que você aproveite isso para que isso se torne em algo positivo para você, para que você possa se dedicar ao CNU ou para que você possa focar em um outro concurso que você não estaria focando e depois retorne para o CNU. Mas que você direcione os seus estudos, sua atenção, seu propósito de vida agora de uma forma coerente. Está certo? Então você tem que parar, pensar e realmente tomar uma decisão. O que você não pode é ficar esperando. Neste momento você não pode esperar. Descansar um, dois, três dias é uma coisa. Agora você parar de estudar por causa disso, que nem muita gente às vezes para, fica um mês, dois meses para depois voltar. Cara, isso não é concurseiro. Sinceramente não é concurseiro. Concurseiro é aquele cara que já está de olho no que ele vai fazer, qual a estratégia para conseguir a sua nomeação. Eu não falo em aprovação, tá? O que vale é nomeação no diário oficial. Então não adianta você ser aprovado e nunca ser chamado. Essa é a grande pegada. Está certo? Grande abraço e Deus no controle sempre. Não vá embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal. Deixe aqui nesse botão de inscrito e inscreva-se, por favor. E também assista mais dois vídeos aqui que o YouTube indica para você aqui do canal que pode agradar a vossa pessoa concurseira. Tá certo? Um grande abraço e seja parte da família Mistreme dos concursos. e aí e aí e aí Obrigado.